A construção da nova arena esportiva em Pato Branco foi motivo de audiência pública. Os vereadores Claudemir Zanco, Biruba e Januário Konzinski tiveram a sugestão acatada pela Câmara e o município. Na sexta-feira, o plenário do Legislativo recebeu lideranças e a comunidade para saber se a estrutura proposta ainda em 2017 sairá do papel. Durante duas horas, o assunto foi debatido. O Instituto Água e Terra explicou que a área proposta para a construção é considerada área verde e o atual plano diretor não possibilita a construção. Para conseguir construir, é necessária alteração de lei. A Secretaria de Obras também apresentou dados sobre os custos do novo ginásio. Dos quase 10 milhões previstos em 2018, o ginásio atualmente poderá custar até 33 milhões em sua totalidade. O deputado Fernando Jacobo, que conseguiu a primeira emenda no valor de 5 milhões, esteve presente e se comprometeu em viabilizar mais 10 milhões. Eu não vejo mais problema. O prefeito já está com 5 milhões na conta, tem a contrapartida, já pode licitar essa primeira etapa, que eu chamaria de 10 milhões e 500 e pouco, para depois eu já garantir mais 10 milhões, que para, porque visto da demora da licitação, as coisas aumentaram muito. É importante a gente frisar. Realmente não se faz, não se constrói mais a arena com esse valor. Então eu vou colocar o recurso faltante para concluir a segunda etapa, que é a acústica do ginásio, etc., que ficará uma obra realmente que vai enobrecer Pato Branco e vai chamar a atenção de todo o sudoeste. O prefeito Robson Cantu disse que o novo ginásio será construído, porém não garantiu a construção no parque de exposições. Segundo ele, algumas etapas precisam ser corrigidas. Não vou fazer um elefante branco para abandonar e amanhã depois manchar uma história de trabalho que eu tenho. E é isso que nós faremos. Tem dinheiro, faremos. Para a organização da audiência pública, a população quer a nova arena. Agora, a expectativa para saber qual será o local e como será a obra para a construção do novo ginásio. E é isso que nós faremos.